A Dona Tartaruga Andou pela areia e os seus ovos enterrou E então para o seu lar voltou Tic-tac, tic-tac, o tempo passou Tic-tac, tic-tac, o tempo passou Os ovinhos chocaram Traque, traque, crique Os ovinhos chocaram Traque, troque, crique E muitas tartarugas saíram para o mar E muitas tartarugas saíram para o mar